Muita gente pegou a estrada para aproveitar o feriadão nas cidades turísticas de Goiás. Para tentar evitar a aglomeração e o descumprimento das normas sanitárias, uma força-tarefa foi criada com a participação das prefeituras, Ministério Público e as forças de segurança do Estado, que atuaram em 12 municípios. A maioria das cidades montou barreiras sanitárias. Em Caldas Novas, uma grande fila se formou para entrar na cidade. Vocês veem o tamanho da fila para passar aqui na polícia. Isso tudo para medir a temperatura. Alguns clubes foram autuados porque receberam visitantes acima da capacidade permitida. A Secretaria Municipal de Turismo calcula que cerca de 50 mil pessoas passaram por Caldas durante o feriado prolongado. O Lago das Brisas, na região sul do Estado, também ficou cheio. Em Pirenópolis, dos 10 mil leitos disponíveis, todos foram reservados. Apesar do decreto, muita gente foi flagrada sem máscara e algumas pessoas insistiram em aglomerar. Apesar disso, a polícia garante que esse feriado foi bem mais tranquilo que o do dia 7 de setembro. Nós tivemos um feriado com baixíssimo número de acidentes nas rodovias estaduais, com poucas ocorrências dentro do município ligado à segurança pública, tanto da questão de crimes ou tráfico de drogas, e também não tivemos o registro de situações semelhantes ao que ocorreram no 7 de setembro. Essa ação conjunta entre as forças de segurança e prefeituras refletiu de forma positiva também na redução de crimes e de acidentes de trânsito nas rodovias goianas. O número de acidentes caiu 30% em relação ao feriado da independência. Ao todo, foram registradas 23 ocorrências com feridos. No feriado prolongado do dia 7 de setembro, foram 34 acidentes. Oito pessoas morreram nas geóis de sexta à segunda-feira. A imprudência nas estradas continua sendo o principal motivo dos acidentes. Em quatro dias, foram quase 5 mil autuações só nas rodovias estaduais goianas. Entre as principais infrações estão o excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e a falta do uso do cinto de segurança. Outro índice que continua chamando a atenção é o de bêbados ao volante. Foram 36 multas e 17 prisões. O assessor de imprensa da Polícia Militar garante que esse tipo de reforço nas fiscalizações vai continuar. É um comitê que tem como objetivo trazer segurança, tranquilidade e também a questão da saúde do Goiânia. E esse comitê com certeza estará atuando no próximo feriado, já de maneira antecipada, elencando ali os pontos que podem ser melhorados, de maneira conjunta com a sociedade, com os comerciantes, com as prefeituras. Pois o objetivo é comum, é um objetivo de todos.